A temporada de formaturas está chegando, uma data muito aguardada e planejada com muito carinho. Afinal, representa um ritual de passagem, seja na conclusão do ensino médio ou superior. Além da escolha do traje, um detalhe muito importante é a definição do penteado, que além de lindo, precisa durar muito. Pensando nisso, nós pedimos algumas sugestões para o cabeleireiro Celso Simas, que é especialista em penteados. Vamos conferir. Oi, gente. Eu sou Celso Simas. Eu trabalho desde os meus 19 anos como cabeleireiro. Só em Joinville, 23 anos. Cabelo, para mim, é uma vida. Eu respiro cabelo. A gente fala que o nosso ambiente é a minha casa. Junto desses longos anos, a gente também transforma histórias e pessoas dentro do nosso salão. Entre muitas transformações, festas, eventos, jantares, hoje nós vamos falar especificamente de formatura. É claro que toda a sua formanda, ela quer estar linda, quer uma meta, é um dia incrível. E, como certeza, escolheram o nosso salão. E hoje vamos mostrar as duas penteadas incríveis na nossa modelo para vocês. Então, o cabelo da nossa modelo está escovado e preparado para o babyliss. O cabelo da Gabi vai ser o cabelo meio preso. Meio preso por quê vai ser um cabelo. Ele pode ser tanto moderno como contemporâneo. Depois, quando estiver pronto, nós vamos explicar para vocês o porquê. Vai dar altura, leveza e suavidade nela. A Gabi é uma pessoa alta e ela tem um pouco, o rosto dela um pouco mais fino. E ela vai ter mais altura e suavidade, tanto na maquiagem como no penteado dela. Já, já vamos conferir. A nossa segunda modelo é a Claudete, pode vir com a gente. O penteado foi ela mesmo que escolheu, porque ela é uma mulher clássica. Só que ela tem um cabelo loiro, comprido e muito bonito, gente. É um cabelo que tem que estar feito bem, preparado. Já foi feito toda a preparação, os produtos para segurar o andulado. Porque é um cabelo que tem que durar horas, querendo, não é a formatura. Então vocês vão acompanhar conosco esse lindo penteado. Então, gente, como havia dito, o cabelo da nossa primeira formanda, ele é um moicano. Só que ele é um moicano contemporâneo. Ele, ao mesmo tempo, ele é clássico e moderno. Por quê? Nós fizemos volume de raiz à ponta, dando mais volume para esse cabelo. O cabelo, onde foi passado uma diquinha, sempre passe em mousse, antes de fazer a escova, para fixar esse babyliss. Ele é um cabelo que está pronto para vários estilos de vestido, de roupa. Esse cabelo, ele veio para causar, ele combina, ele dá mais altura e elegância para a formanda. Agora, vamos ver como ficou o penteado, a nossa segunda modelo, que é a Claudete. Como havia falado, gente, ele é um cabelo clássico. Mas tem uma dica interessante. Embora o cabelo dela seja bastante comprido, loiro, O cabelo da Claudete, eu tive que botar uma sustentação para dar mais volume de topo. Ela é um cabelo de raiz à ponta, porém, a raiz dela... Vou dar uma viradinha para vocês aqui. Ela tem a raiz de cabelo muito fina. Então, deu a sustentação para o cabelo ficar mais glamouroso. E mostrando, quando o cabelo loiro é mexado, tem que brincar com as mechas. Onde ela mostra, ele vai dar uma olhadinha para vocês, Onde mostra o trabalho desse coque. Esse é um coque construído. Qual a diferença do construído e o desconstruído? O desconstruído são os modernos, os desfiados. E ela está aí pronta para arrasar. E eu não quis deixar também o cabelo dela mais alto, né? E a sustentação e as mechas ajudou muito esse resultado maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Ficaram lindos, né? Duas ótimas opções para as formandas e até mesmo para mães, amigas, o pessoal que gosta de formatura. Então, tem clássico e tem moderno. Quero aproveitar e já agradecer e parabenizar o Celso Simas, a Antônia, todos os profissionais que atuam como cabeleireiros, porque hoje, nos salões, é comemorado também o Dia do Cabeleireiro. A data é uma referência ao padroeiro dos barbeiros, São Martinho de Porres, um santo peruano que tinha como ofício a barbearia. E ele faleceu no dia 3 de novembro de 1639. Por isso, essa data também é usada como uma homenagem. A data oficial do cabeleireiro aqui no Brasil é dia 19 de janeiro, que foi oficializado pelo governo federal em 2012. Mas como o dia que homenageia o padroeiro dos cabeleireiros já existia muito antes, as duas datas são válidas.